Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Noites Assustadoras Eu sou a Camila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os julgamentos das bruxas de Salem Esse é um dos casos mais famosos de caça às bruxas e aconteceu nos Estados Unidos entre os anos 1692 e 1693 Cerca de 200 pessoas foram presas, acusadas de bruxaria e 19 delas acabaram sendo assassinadas Salem é uma cidade localizada na costa norte de Massachusetts e foi uma colônia britânica A região era marcada por pequenos crimes e disputas de terra Além disso, os conservadores estabeleceram um governo em que a igreja comandava tudo E nós sabemos muito bem que isso é uma coisa que não dá certo Bem, como era de se esperar, era o costume de que as mulheres fossem completamente submissas Não tivessem voz, aquela mesma história de sempre Qualquer coisa que fosse um pouco diferente disso já era visto como suspeita Isso não só em Salem, né gente? Isso é uma coisa que acontecia em todas as partes do mundo nessa época Para fazer esse roteiro eu tirei algumas informações de alguns sites específicos, confiáveis Também tirei algumas informações desse livro aqui, que é A História da Bruxaria Ele é um livro muito interessante que tem muita informação Então caso vocês queiram comprar, ele fala sobre isso e a história mesmo Os pontos que falam sobre Salem é lá na página 130 e na 131 E tem um pouquinho mais para frente também, caso vocês queiram comprar e ler alguma coisa relacionada a isso Então, nele, os autores mencionaram o fato de que as colônias britânicas Eram, de certa forma, ainda atrasadas em relação à Inglaterra A bruxaria era um problema lá desde 1560 Mas começou a se estender pelas colônias britânicas só por volta de 1640 A situação só começa a ser desencadeada em Salem, lá por volta de 1692 Que é quando eu disse que tudo começa a acontecer E isso graças a duas meninas de 9 e 11 anos Essas meninas eram Elizabeth Paris, que era a filha do reverendo, o pastor E a sobrinha dele, que era Abigail Acho que é Abigail que fala, né? Porque é um nome americano Essas duas meninas começaram a ter uns sintomas estranhos Começaram a parecer que era meio que uma doença Mas ninguém sabe o que era Então, com isso, todo mundo começou a ficar muito apavorado Mas é importante salientar que aqui no livro Menciona o porquê que elas começaram a ficar assim Em outros lugares você não acha essa informação Então, é dito aqui no livro Que as duas estavam fazendo brincadeiras de adivinhações Isso lembra um pouquinho o Ouija, né? Que a gente falou no último vídeo Elas estavam fazendo brincadeiras de adivinhações Para tentar ver quem seriam seus futuros maridos E também, uma coisa que acontece muito com as pessoas Que tentam fazer essas brincadeiras de magia Elas começaram a ficar um pouco assustadas com o que fizeram Então, essas pessoas que mexem com isso, assim, de brincadeira e tal Elas começam a apresentar alguns sintomas estranhos Elas começaram a ter comportamentos nervosos E a ficarem muito agitadas Então, todo mundo já começou a ficar muito desconfiado De que alguma coisa em relação com o demônio Estava acontecendo na cidade Bom, além disso, as meninas faziam sons estranhos Atiravam objetos e se contorciam Hoje em dia, muitos acreditam que os sintomas apresentados por elas Foi causado por um fungo muito presente em pães O que resultou em um mal-estar O médico foi chamado para poder tentar descobrir o que elas tinham Mas ele não chegou a nenhuma conclusão Ele também não sabia o que era E esse médico era um veterano da guerra civil americana Ele usava uma medicina que era chamada medicina cristã Então, ele tentava curar as pessoas com essa medicina cristã Então, como ele não achou uma causa física, né? Uma doença mesmo nas meninas Ele disse que elas estavam amaldiçoadas por uma bruxa Mas a situação só se agravou mesmo Quando outras meninas do vilarejo começaram a apresentar os mesmos sintomas Acredita-se que os sintomas começaram a se manifestar nessas outras meninas Pelo poder do inconsciente das mesmas Ou até mesmo por terem gostado da atenção Que estavam recebendo com tudo isso Então, é por isso que muitas pessoas acreditam Que, na verdade, foi tudo uma brincadeira bem maliciosa delas Que, na verdade, elas não tinham sintomas nenhum E era tudo uma grande maldade, né? Porque com essa brincadeira ou não Dezenove pessoas foram mortas Então, com toda essa histeria, o povo já estava ali maluco Achando que tinha um demônio lá no meio da cidade No meio do vilarejo Que estava pegando as crianças e tal Começaram a fazer um interrogatório bem intenso com essas meninas Gente, lembrando Eram meninas de nove e de onze anos Eram crianças Começaram a interrogar elas E a perguntar quem foi a bruxa que fez aquilo com elas O que aconteceu com elas E, com tudo isso, elas acabaram acusando três mulheres De serem as bruxas que as amaldiçoaram Essas três mulheres eram Sarah Gould Sarah Osborne E uma escrava das Índias Ocidentais Chamada Tituba Eu não sei muito bem se é Tituba que se fala Ou se é Tituba Então, eu vou falar Tituba, tá bom? Então, eu li em uma das fontes que Tituba foi chamada para fazer um chamado bolo de bruxa Que era composto de centeio e a urina das meninas Então, era feito esse negócio E era dado ao cachorro delas E isso quebraria a maldição Isso eu li só em uma das fontes, tá gente? Então, com isso a maldição seria quebrada A Tituba era uma escrava da família Paris A família lá do reverendo e da menina que estava possuída E ela, como ela era escrava, né? Ela trabalhava lá para aquela família Não trabalhava, né? Porque escravidão não é trabalho Mas ela estava lá com aquela família Então, ela tinha muito contato com as meninas E é dito que ela contava muitas histórias de lendas de bruxas E sobre voodoo para elas E além disso, ela tinha muitos conhecimentos em relação à natureza E também a plantas medicinais Então, tudo isso levantou suspeita Somado com o fato de que ela era uma escrava indígena E então, o pessoal começou a acreditar que ela tinha feito um pacto com o diabo Então, ao ser confrontada, ela assumiu que realmente era uma bruxa Que tinha feito um pacto com ele Ainda disse que teve relações com o diabo E que ele tinha o rosto peludo O corpo todo peludo E o nariz alongado Gente, imagina como esse povo todo ficou quando essa mulher disse isso Mas continuando Eu li em outra matéria que ela disse que Ao assinar o livro do diabo Isso garantiu que mais bruxas estivessem espalhadas pelo vilarejo Para, assim, acabar com os puritanos que tomavam conta de tudo Então, vocês devem imaginar que Quando ela assumiu tudo isso, ela foi morta, né? Não A confissão dela fez com que ela sobrevivesse Por mais estranho que pareça Todas as mulheres que assumiram ter alguma coisa a ver com a bruxaria Sobreviveram E as pessoas que negaram qualquer relação com isso Foram enforcadas Mas isso porque Olha só como é que o negócio é estranho Toda vez que uma mulher confessava que ela era uma bruxa Os sintomas das meninas iam diminuindo Mas toda vez que uma mulher negava fazer parte, né? Ter alguma relação As meninas começavam a se contorcer, a ter reações, um monte de coisa Então, é mais um ponto que faz a gente acreditar Que, na verdade, era uma brincadeira das meninas Mas, infelizmente, não tem como a gente ter certeza disso É só deduções, né? Então, os sintomas das jovens continuavam Elas diziam que viam fantasmas e duendes E apresentavam estranhas marcas de mordidas em seus braços Elas sempre estavam presentes durante os julgamentos E também eu li em algum lugar Agora não lembro se foi no livro ou se foi nas matérias Que elas estavam presentes e ainda escarneciam Ainda ficavam lá debochando as pessoas que eram acusadas e emporturadas Todos os julgamentos foram, de fato, muito cruéis Porque todos tinham muita relação com tortura Todas as pessoas eram torturadas para confessarem, né? Assim, um dos casos mais chocantes foi o caso de uma menina de 4 anos Que era filha da Sarah Good Ela foi julgada e acabou sendo acusada de bruxaria Então, vocês podem saber que ela acabou morrendo Uma criança de 4 anos Uma outra pessoa que deixou o povo muito chocado Foi uma mulher chamada Martha Corey Que ela era uma devota da igreja Sempre estava presente na igreja e ajudava outras pessoas E ela também foi acusada de bruxaria É dito que quando ela chegou no ambiente lá para ser julgada As meninas começaram a ficar muito agitadas Eu vou até ler para vocês um trechinho aqui do livro Que fala o que aconteceu quando a Martha chegou lá para ser julgada Quando ela torceu suas mãos As meninas gritaram que estavam sendo beliscadas Quando ela mordeu os lábios Elas declararam poder sentir dentes lhes mordendo a carne Ou essas meninas estavam muito loucas Ou realmente era tudo uma grande maldade que faziam com essas mulheres O primeiro enforcamento aconteceu no dia 10 de junho de 1692 Depois, lá pelo dia 19, mais 5 foram enforcadas E lá pelo dia 5 de agosto, mais 6 pessoas foram enforcadas Em sua grande maioria, as acusadas eram mulheres Mas tinha um outro homem também O primeiro homem a ser enforcado, que foi inclusive no dia 5 de agosto Foi John Proctor Ele era um fazendeiro de sucesso E ele acabou sendo acusado também Porque a esposa dele, que era a terceira esposa dele Estava sendo acusada de bruxaria E ele disse que aquilo era tudo mentido e que era um absurdo Então, quando ele fez isso Os dedos se voltaram para ele e também acusaram ele de bruxaria Outro motivo para a sua acusação Foi o fato de ser acusada por uma ex-serva De que foi espancada depois de apresentar um projeto de oração para ele E que assim ela foi obrigada a encostar no livro do diabo Ele demonstrou que as acusações não eram verdadeiras Até levou uma petição com 32 assinaturas dos vizinhos Que declaravam que ele era um homem bom Que vivia uma vida cristã E que sua família sempre estava pronta para ajudar aqueles que precisavam Mesmo assim, ele também foi enforcado no dia 5 de agosto A esposa dele, ela se salvou Ela ficou presa enquanto esperava ter o bebê deles Porque ela estava grávida E ela foi solta no dia 27 de janeiro de 1693 E não foi executada Então vocês devem estar pensando Como é que toda essa loucura teve um fim Bom, demorou? O governador só começou a considerar Fazer alguma coisa quando a esposa dele foi acusada de bruxaria também Antes disso tinham chegado reclamações Algumas pessoas falavam sobre o que estava acontecendo Só que ninguém fez nada Então, quando a esposa dele foi acusada Ele decidiu dar um basta na situação Então, os julgamentos diminuíram Veja bem Diminuíram, não terminaram Acabou que continuou acontecendo um outro julgamento E assassinato Ainda é um tempo depois Eu acho que vou fazer um vídeo Para cá ou para o Instagram Eu ainda não sei Como é que vai ficar o tamanho Que vou falar sobre A última pessoa que foi morta por bruxaria lá em Salem Que foi em 1693 Que foi um homem Eu vou ver direitinho e aviso vocês aqui Ou no meu Instagram Então, se vocês quiserem sempre ficar por dentro Me sigam no Instagram Então, em maio de 1693 As mulheres que ainda estavam presas foram liberadas Então, com o fim dos julgamentos A comunidade começou a pedir perdão Pelos julgamentos, pelos assassinatos No dia 14 de janeiro de 1697 O Tribunal Geral de Salem Promoveu um dia de jejum Em respeito às almas das pessoas Que foram condenadas Em 1711 Parentes das vítimas Receberam uma indenização de 600 libras Entretanto O estado de Massachusetts Que foi onde tudo aconteceu Só pediu um perdão geral 250 anos depois De que tudo aconteceu Eles só se desculparam formalmente Em 1957 Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Temos vídeos toda sexta-feira Conheçam também meu canal sobre curiosidades Eu vou deixar o link aqui na descrição E nos cards E é isso Nos vemos no próximo vídeo